Música Por onde passa, ele deixa um caminho de vida e fertilidade. Música Mas para subir de águas, peixes, tudo é com o rio Coanças. Música Dos grandes empreendimentos, as pequenas lágrimas. Música Das famílias camponesas, as gigantescas plantações de carne. Música O rio Coanças é tão rico capaz de deixar o solo assim. Húmido. Isto permite que durante todo o ano haja produção agrícola. Como por exemplo, a da mandioca e a do milho. Aqui, a comunha de Coanças, quando ele passa fome, ele não quer fazer nada. Só que está com as mãos cruzadas, não quer fazer nada. Música O Senhor Januar, Jornal, 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 Jornal. Música O Senhor Januário nasceu às margens do rio Kwanza há mais de 50 anos. O rio, a mim, fica muito importante para comigo porque está me ajudando a tirar a água para poder regar, está me ajudando a tirar a água para poder, quando estou cansado, tomar banho e tudo. Todo mundo trabalha e o rio consegue me ajudar a fazer isso. Aqui ele consegue plantar banana. Mandioca. Milho. E não para por aí, não é Senhor Januário. Batata reina, repolho, cenoura, cebola, tudo que me aparecer, tudo vou cultivando. Só tem um problema. O hipopótamo evade tudo que nós produzimos. Ou melhor, tinha um problema. E eu vi que ele sempre estava entrando nessa parte do rio Kwanza. Estive que arranjar essas travessas, fazer buraco. assim já tem também os pau que eu cortei, barrotes compridos, para poder vir amarrar com ferro aqui. Ele depois quando chega o mel é maior e aqui embaixo não passa. Quem vê a água jurrar com força nas plantações de cana pode não acreditar. Mas a fonte também é o rio Kwanzaa. Para haver irrigação tinha que ter um rio próximo. Esse rio é o rio Kwanzaa que a gente tem aqui. A água é retirada do rio a partir desta estação. Depois, percorre oito quilómetros até chegar às plantações. O plantio da cana faz parte do projeto PIOCOM, que fica no município de Cacuzo, em Malanjo. Em breve, a fazenda irá produzir açúcar, energia elétrica e etanol. Um combustível menos poluente do que a gasolina, por exemplo. Tudo com a ajuda do rio Kwanzaa. Sem a água a gente não consegue produzir o açúcar, o etanol e a energia. Parte da energia produzida na biocom vai ser direcionada para a barragem de Capanda, que também se beneficia das águas do rio Kwanzaa. Aqui em Capanda, a água do rio Kwanzaa é transformada em energia elétrica. Hoje, a barragem funciona na sua máxima capacidade e abastece seis províncias do nosso país. A força da água na barragem de Capanda resume bem o que é o Kwanzaa. Um rio capaz de iluminar cidades. Irrigar plantações. Gerar empregos. O nome do estúdio é o Kwanzaa. É o nosso Kwanzaa. É o nome que está no dinheiro que nos movimenta. Tem poder mesmo, tem poder. Na reportagem da manhã, o que o rio Kwanzaa tem a ver com a história do nosso país? Aqui foi o baluarte dos portugueses contra os holandeses. E as paisagens deslumbrantes, cortadas pelo Kwanzaa e seus afluentes. Estarem calando-lhe é diferente de estarem em qualquer outra parte do mundo. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.